Qual é a área desta figura? Esta figura, frequentemente chamada papagaio por razões óbvias, se atarmos um fio aqui, podemos querer lançá-lo na praia. Outra forma de pensarmos num papagaio é como um quadrilátero que é simétrico relativamente a uma diagonal. Isto aqui é uma diagonal deste quadrilátero que é simétrica à sua volta. Esta parte de cima e esta parte de baixo são imagens uma da outra, como se se vissem ao espelho. Para calcularmos a área, tendo em conta que o que temos é o comprimento deste papagaio e também nos deram a altura dele, se virarem este papagaio ao alto, este lado é a altura e os 8 cm corresponderão à largura. Como temos estas medidas, como conseguimos calcular a sua área? Para fazer isso, deixem-me copiar e colar metade do papagaio. Esta é a metade de baixo do papagaio. E agora vamos pegar na metade de cima do papagaio, na metade de cima do papagaio e vamos dividi-la em secções. Então, temos esta pequena secção aqui. Vou tentar colorir também estas linhas para não as perdermos de vista. Vou pintar esta linha de verde e esta linha de roxo. Imaginem que retirávamos este pequeno triângulo daqui. Deixem-me colorir já esta azul. Vou tentar pintá-lo razoavelmente bem. E agora vou pintar, vou pintar este segmento aqui. Vou pintá-lo de laranja. Vamos começar por focar-nos neste triângulo vermelho. Imaginem que o viravam. Imaginem que o viravam e o colocavam aqui. Como é que ficaria, então? Bem, o lado verde passaria a estar aqui. E esta cor arrocheada ficaria aqui embaixo. E o meu triângulo vermelho ficaria qualquer coisa como isto. O meu triângulo vermelho ficaria qualquer coisa como isto. Agora vamos fazer o mesmo com este triângulo azul maior. Vamos virá-lo e colocá-lo aqui embaixo. Então, este lado verde, como o virámos, agora está aqui. E este lado laranja passa a estar aqui. Passa a estar aqui. E a parte azul passa a estar aqui. O que nos leva a saber que isto é possível é o facto de sabermos que o papagaio é simétrico relativamente a esta diagonal. E que este comprimento aqui é equivalente a este comprimento. É por isso que encaixa perfeitamente. O que construímos é claramente um retângulo com 14 centímetros de comprimento. 14 centímetros de comprimento. E não 8 centímetros de altura, mas metade de 8 centímetros de altura. Então, é 8 vezes 1 meio ou 4 centímetros de altura. E nós sabemos como calcular esta área. Isto são 4 centímetros vezes 14 centímetros. Então, a área é igual a 4 centímetros vezes 14 centímetros. Que é, vamos ver, isto é 40 mais 16, 56 centímetros quadrados. Se estiverem a calcular a área de um papagaio, estão simplesmente a multiplicar metade do comprimento pela altura. Ou então, metade da altura vezes o comprimento. E aí se recuperar mais isso.